E cruza aqui. Sobra. Sobra. Cruzou aqui. Vem lá. larını prazer em que eu dou a paz. Faz o câncer. Fania! 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 Vais. Tramai. 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 Vais. Domba. Dada. Abrakan. Abrakan. Dada. 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 Abrakan. 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 Dada. Sop. 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 Volpe. Dio. V 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